E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou notas sobre o momento político no país e destaca a necessidade de o povo brasileiro preservar os altos valores de convivência democrática do respeito ao próximo, da tolerância e do sadio pluralismo, promovendo o debate político com serenidade. No documento, a CNBB lembra que as manifestações populares pacíficas contribuem para o fortalecimento da democracia. Para a CNBB, deve ser respeitado o ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito.